aliás, posso falar uma outra coisa aqui que pra mim é a pauta que a gente parece que a gente não tem coragem de falar e que pra mim desmoralizaria mais o Bolsonaro do que qualquer corrupção que ele tenha feito a filha do Carluxo eu tenho certeza, é do Jair gente a filha não é do Carluxo tá cada vez mais óbvio isso sempre esteve óbvio mas com o passar dos meses a gente vai vendo que o Carluxo não apareceu com essa criança ela não aparece essa criança ela não existe na família Bolsonaro, que é uma família família o Carluxo também não tem namorada não é que ele tem um caso paralelo essa filha não convém muito eu tô aqui com a minha esposa apareceu essa filha nos Estados Unidos, não ele assumiu essa filha dois dias antes do parto assim, do jeito mais discreto possível sendo que criança nascendo na família Bolsonaro é um ativo de eleições gigante seria uma oportunidade pra você fazer a família inteira vai lá, visita a neta, faz um postal mostra como eles são em família fizeram discretamente porque ela nasceu muito pouco antes da eleição e outra é que a história inteira dessa funcionária do Ministério da Economia ela era totalmente próxima do Bolsonaro e ela foi exilada nos Estados Unidos sem a própria família dela oito, nove meses antes do parto ela foi passar uma gravidez num outro país num outro país longe da família longe do pai Carlos Bolsonaro o Carlos Bolsonaro não foi visitá-la é muito estranho estava nos Estados Unidos quando a criança nasceu o Bolsonaro não foi visitar a neta? por que será que nove meses antes a Michele Bolsonaro estava puta falando que não ia fazer parte da campanha do Bolsonaro lembra disso? eu vi o calendário nove meses antes assim eu não pessoalmente eu não tenho dúvida pelas circunstâncias e pela maneira como a família se comportou e pelo histórico do Carlos Bolsonaro que essa filha é do Jair entendeu? que essa filha é do Jair é do Jair